Durante a sessão, os deputados apreciaram 30 mensagens de veto parciais ou totais do governador a projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. Deste total, os parlamentares rejeitaram 16, entre elas o veto parcial ao projeto que institui a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer no estado de Santa Catarina. O governo tinha retirado do texto original a obrigatoriedade de iniciar o tratamento do paciente com câncer dentro de 30 dias após o diagnóstico e de fornecer medicamentos comprovadamente eficazes e todos os outros recursos necessários para o tratamento e a reabilitação deste paciente. O autor do projeto é o deputado Waldir Cobalchini. O veto se deu exatamente em relação ao prazo, então não faz nenhum sentido nós termos um projeto como esse que prioriza a questão do diagnóstico, do início do tratamento, até porque quando há o diagnóstico e o início do tratamento a gente pode e tem a condição de salvar, eu diria que a grande maioria dos portadores e todos os deputados entenderam que deveriam sim fazer esta correção derrubando o veto. Os parlamentares também rejeitaram o veto do governador ao projeto de lei do deputado Dr. Vicente Caro Preso para alterar uma lei de 2017 que concede pensões especiais. Este projeto inclui na lei pensão a famílias com renda de até dois salários mínimos que tenham um membro com autismo grau 3, considerado grave. O benefício previsto no projeto é de um salário mínimo por mês. É um projeto social extremamente importante, visto que essas famílias, não raro, ou a mãe ou o pai não conseguem sair para trabalhar. E os tratamentos, eles estão, além de ter dificuldade de encontrar todos os profissionais da equipe multidisciplinar por autismo, são muito caros. São, muitas vezes, difíceis o acesso. Então, é uma justiça que se faz com inúmeras famílias. Estimamos que tenham 1.500 pessoas de autismo grau 3 e isso virá, sim, ajudar. Entre os outros 14 vetos rejeitados, há projetos de temas variados. Entre eles, o que obriga a inserção de sistema de captação, armazenamento e uso de água da chuva nos projetos arquitetônicos para novas edificações ou reformas de prédios públicos do Estado de Santa Catarina. A matéria é de autoria do deputado Ivan Nats. Os parlamentares também rejeitaram o veto total ao projeto do deputado Márcio Machado, que permite ao governo do Estado receber em doação, sem ônus ou encargos, projetos de engenharia elaborados por particulares. Agora, todos os 16 projetos que tiveram o veto do governador rejeitados serão promulgados pelo parlamento catarinense e virar leis estaduais.